Olá soldado! Hello! Na área! Sejam todos... Eu começo pelo passe Jamie Mephison Agosto chegou e com um novo mês vem mais uma edição do querido Conexão Z8 Levanta a mão aí quem tá pronto O Jamie tá gripado, mané? Que voz é essa? Tá falando pra dentro Começando com o novo passe do soldado Cães Infernais Em Agosto chegam duas armas ao passe de ZP Temos a Mauser M1896 Cérbero E o Destruidor Machado Cérbero O Destruidor Armas com certeza vão apresentar novos elementos a seu estilo de jogo E no passe de GP temos a S... Putaria S.A.R. 21 Guerreiro A última comidita vai ficar difícil para seus oponentes, hein? É, vai ficar difícil os oponentes morrerem, filho E olha que não para por aí Tem mais novidades na loja do passe do soldado Que arma horrível E como novos itens teremos Ster Elite Combatente M18... Cães... 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 Que isso aqui, cara? Ah, não é possível que eles botaram isso aqui na loja do passe, cara Pra resgatar Não, não é possível Isso aqui é loucura É a moral Eu não vou nem falar nada, mano Puta que pariu Puta que pariu, mano Que que é isso aqui, cara? Porra, Z8 Que que é isso aqui, cara? Dragon 1 e Red Dragon 2 E a Alpha vitoriosa, né? Se você não pegou a sua dois anos atrás no evento É a sua chance E retornando a loja do passe do soldado Temos a K-47 vitoriosa incandescente M4-1S ciborgue vitoriosa índigo E a coppia 357 Pelo menos algo bom, né? Porra Então tá aí, ó Pra quem não tem uma M4 É uma M4 Pra quem não tem uma coppia Olha a coppia E pra quem não tem a K Olha a K Já para fechar a sua coleção Temos Omega vitoriosa E Trinity vitoriosa Seguindo o fluxo tropa Se liga no que mais chega em agosto É a nova caixa Seguindo o fluxo tropa Grafiteiro Cheia de armas lindas e coloridas Para você Que isso aqui é caramba Escrito Zé, mano O resto De expressar sua criatividade No campo de batalha E ela vem com as seguintes armas A K-47 Grafiteiro Olha, tem efeitozinho Legal Dual Karambit Grafiteiro Dual Karambit Zé, mano F-R-F2 Grafiteiro Não é feio não Até que não é feio não Como é que eu ia usar essa daí? Cara, aí parece que tá rápido E a Mateba Grafiteiro Cara, Mateba, mané É tanto tempo que eu não vejo Um infeliz com essa pistola ruim Que eu tinha até esquecido Que ela existia no jogo Caralho, Mateba, mané Tipo assim, né Nem que ela é ruim É que o recoil dela não ajuda, mané Opensas da coleção são O cartão postal E a Granada Grafiteiro Aproveita Nossa CP horrível Poxa Já que o assunto é caixa Quero dizer que tem novidades Também nas caixas Pô, isso aqui dá no modo zumbi, cara Tá de palhaçada, GM Isso aqui dá no modo zumbi, cara Aí ele tá de sacanagem A caixa AR57 E a caixa AR999 O que você acha de incluir essas armas no seu arsenal? O que você acha de você tomar... Então corre pra garantir as suas Elas estão disponíveis a partir de 10 de agosto Caralho, mané Não é possível Então vamos seguir Anota a data não, gente Pra você anotar não Em agosto chega também Eita Muita gente esperava E eu sei que você pediu Então aproveita que esse momento... Holy shit, motherfucker How you doing, bitch? Caralho Gente, essa faca é muito braba Meu Deus Que delícia Vou resgatar 30 facas dessa Na moral, gente Acho que a única coisa que vale a pena Essa faca é pica Pau reto Atualização das armas de cupom Bravo Amém Não, a AK não resgata não Só a espada Olha aí Valeu a pena É, mané E para você testar todas essas novas armas Temos um novo evento mensal Finalmente o evento mensal voltou É isso? Confronta entre... Ai Eu tinha saudade, tá ligado? De 2015, cara 2015, 16 Quando eles começaram a lançar o lance de evento mensal Tipo, você tinha as missões lá pra fazer Fazia Ganhava caixa pra caralho Nossa, esse evento era pica, mano Não sei por que pararam de fazer isso Pronto entre equipes Participe Complete as missões semanais e ganhe prêmios Como caixas e níveis do passe de soldado E se você completar todas as missões Incluindo as extras Você pode ganhar mais 30 caixas Royal Flush E mais 5 níveis do passe Que porra de caixa é essa? Royal Flush Mané Pelo que eu tô vendo aqui As caixas que presta é essa aqui, ó Porque ponchinho Tem aqui a Buster E M4 do modo zumbi Essas duas armas aqui não precisam de paz Já vem no nível máximo E tem uma M4 Predador aqui M4 Predador, na minha opinião Fica em segundo lugar Depois a Ciborgue, óbvio Porque a Ciborgue é a mãe de todos Segunda caixa muito boa é essa Que, mano Essa M4 aqui, se eu não me engano, é silvestre Ela tem um efeito muito zika, mano Eu sempre quis ter essa arma, tá ligado? Tipo, pica Essa caixa aqui eu acho que é rosa majestosa Um bagulho assim Tem a Colt de 9 balas, tá? Vale a pena também Pilar a Colt E o resto é resto Essa é a hora de juntar os amigos e jogar juntos Bora pro campo de batalha, tropa Let's go Prepare-se para um novo mapa maratona Do modo parkour mastery Alô, Clive Mapa de tirar o fôlego Que vai prestar as habilidades de sobrevivência Estou até sem respirar aqui Explore os diversos idiomas Tem um castelo majestoso A campos gramados exuberantes E calotas polares Aqui, você tem que pular Se esquivar E desafiar a gravidade Aí você tem que ter muito tempo Pra tá coçando Pra ficar jogando isso aqui Né? Tem que ter tempo Pra ficar coçando Agilidade Para provar a sua agilidade E aí? A agilidade Já temos o melhor mestre do parkour O nome dele é Clive Prove que você tem o que precisa Bora, bora e dê seus pulos E para quem quer mais Em agosto teremos muito mais Você gosta de aventuras? Então saca só o mapa Pô, de aventura é legal Mas no crossfire não é, mano Ah, meu Deus Tô até vendo Esses caras lançarem isso Na próxima ranqueada, mané Tão pedindo pra ser xingados Só pode Tô até vendo Muito divertido, gente Que mapa admirável E aí? Tá curtindo a atualização? Esse mês tá bem recheado, hein? Além de tudo que já mostramos Também tivemos a novidade Na loja de MP Se você não viu ainda Se você não viu ainda Você não tá perdendo seu tempo Você não perdeu? Nada Bora usar aqueles pontos de MP E incluir a Stair TMP Justice No seu arsenal Ela possui revestimento inspirado Nos grandes centros urbanos A arma que faltava para mostrar A seus inimigos Que a justiça tarda Mas não vai E chegou a hora De apresentar Mais uma novidade Interessante O novo sistema De pesquisa Dentro do jogo Do Crossfire Brasil Através desse Porra do Crossfire Brasil Uau Ainda bem Que ele especificou, né, gente Que é Crossfire Brasil Achei que eu tava vendo Um vídeo do Minecraft Obrigadão, mané Por me lembrar Nossa, GM Nesse sistema Você pode participar E expressar a sua opinião Sobre diversos temas Basta acessar as mensagens Do sistema E checar as informações Sobre as pesquisas disponíveis E responder Fique atento Que as pesquisas também Oferecem prêmios Para quem participar E, ah, tropa Fiquem ligados Que no novo lobby Também teremos alguns mapas Com sistema de avaliação Habilitado Onde vocês poderão Curtir esses mapas E receber algumas dicas Importantes E como superar As dificuldades dos mesmos Queremos trazer A melhor experiência De jogo para você E contamos com a sua opinião Tá bom Ninguém entendeu Nada com nada Todo mundo vai saber Como funciona Quando chegar E quando chegar Não vai estar funcionando Corretamente Porque É do jogo isso, né Então Vamos esperar aí Eita Eita E essa agora, hein Olha só essa silhueta Já entregou tudo Olha Tensal Obrigado das novidades E todo o conteúdo Que trouxemos para vocês Como eu sempre digo Muito obrigado Pela sua companhia Ela é muito focante Para nós Deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Opa, vai deixar É isso aí Obrigado E até a próxima Valeu povo bonito Bom, eu acredito Que é isso, né Mais um Conexão Padrão Z8 Não tem muito Que fazer E querendo ou não Por mais que toda Conexão Venha Eu critico Eu falo Tipo Não muda muita coisa Então meio que Sei lá Parece que eles não Dá muita atenção A quem cria Conteúdo do jogo E muito menos Vocês, né Que são os jogadores Estão ativos Acho que eles se baseiam Demais nos idiotinhas De fórum Tá ligado Tem que parar com isso Porque a maioria Das pessoas do fórum Só não estão lá Comentando E fazendo post Essas paradas Para ter o cartão Postal do fórum Tá ligado A maioria Só está lá para isso Então acho que Eles tem que parar Um pouquinho De se basear Na rapaziada Do fórum E escutar Por exemplo Tipo O influenciador Que a galera Está comentando Nos vídeos deles E nas redes sociais E é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Não da atualização Mas do vídeo, né Eu não tenho culpa Então deixa o like Se você gostou Se inscreve aí No canal Ativa o sino Para você receber os vídeos Se quiser comprar ZP rápido Barato Fácil E adquirir Seu passo de batalha Está na descrição Portal dos créditos E caso você tenha Problemas Com a sua conexão E seu ping Esteja oscilando Dentro do jogo Utilize o cupom Pãozinho Anoping Também está aí Na descrição Do jogo E para você Que curte Jogar um campizinho Caralho A4 Stun League Também está aí Na descrição Fechou Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau